Olá a todos, meu nome é Glauco, sou aluno de graduação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande e aqui eu venho providenciar meu depoimento sobre o professor Jobert. Eu tive a honra de ser aluno do professor Jobert para a disciplina de dispositivos eletrônicos, uma disciplina extremamente importante para o nosso curso de Engenharia Elétrica e eu venho por meio deste apresentar minha grande satisfação e a grandiosa honra e felicidade em ter o professor Jobert como meu professor. O professor Jobert não foi apenas o professor que nós conhecemos, que apenas dá o conteúdo da disciplina, não é só o professor que apresenta a teoria e como, utilizando a teoria do nosso curso. O professor Jobert é muito mais do que isso. O professor Jobert é um motivador em todas as suas aulas. O professor Jobert, ele demonstrava o quanto ele se importava com seus alunos, o quanto ele se importava com a melhoria, o quanto ele se importava com o desenvolvimento de cada um de seus alunos. Eu fui honrado em ter uma mentoria pelo próprio, na qual ele me auxiliou a organizar os meus objetivos, tudo aquilo que eu possuía como habilidades e conhecimentos e como eu poderia utilizá-los e organizá-los para o meu melhor proveito. O professor Jobert é capaz, em diversos meios, diversas formas, de auxiliar, motivar, ajudar no foco de todos os seus alunos. O professor Jobert não é restrito a apenas poucos alunos, ou restrito apenas aos alunos que se destacam. O professor Jobert, ele está aberto para auxiliar todos aqueles que o procuram, todos aqueles que estão lá para crescer. E foi com isso que eu consegui me elevar e melhorar durante o meu tempo como aluno do professor Jobert.